Na lógica proposicional, existe um símbolo que caracteriza uma disjunção. Deixa eu sublinhar. Disjunção. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta uma expressão de disjunção de P e Q. Primeira coisa, você tem que saber quem é a disjunção. Galera, a disjunção é o famoso O, cujo seu símbolo é o V, né? E, OU. Então, a disjunção é o famoso O, cujo seu símbolo é o V. Então, você tem que buscar ali em qual das opções tem o V. Qual que tem aqui, galera, no meio? A letra E, de novo, P ou Q, morreu. Não acredito que é só isso, Renato, é só isso. Marca o Vzinho da vitória e vai ser feliz, agradece. Ah, tá muito fácil. Não, você que tá estudando corretamente e tá fazendo ficar fácil junto com a gente. Marca o V da vitória, letra E, disjunção. É o O, maravilha?